Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar 5 sabores de bolo de pote que você pode vender a 5 reais. Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de vender bolo de pote, não sabe por onde começar, não sabe quais são os melhores bolos de pote pra vender, os que você vai conseguir vender com o valor mais em conta e faturar bastante. Esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tenho aqui, gente, uma lista de dicas que eu tenho certeza que vão fazer você sair desse vídeo sabendo exatamente por onde começar. Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela curtinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa, investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, você empreende com o que você tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá? Por último, não menos importante, quero dizer que eu estou bem ativa lá na rede social vizinha, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, então se você quer me conhecer pessoalmente lá, eu posto mais a minha vida pessoal, vai lá e me segue, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores bolos de pote pra vender, então fique comigo até o final do vídeo. Bom, primeira coisa que eu vou te falar, são os sabores que você pode fazer e vender a 5 reais, tá? Não são todos os sabores que dá pra ter esse custo final. Lembrando, gente, que esse custo final, ele é... tem muitas variáveis. A variável mais importante, na minha opinião, é a localidade que você está situado. Então, por exemplo, eu moro em Santa Catarina, custos que eu vou passar aqui pra vocês, assim, foram baseados pela minha região de onde eu moro. Eu sei que dependendo do local do nosso país, né, os custos podem aumentar ou até diminuir. Às vezes você consegue vender esses sabores até com preço mais em conta aí onde você mora, tá? Dependendo de como é o preço aí nos supermercados, tá bom? Bom, gente, então os sabores mais pedidos e que você vai conseguir vender a 5 reais. São os sabores de morango, tá? Com fruta, assim, vai morango dentro. Chocolate, que é o clássico, né, que todo mundo ama. Bolo de pote de chocolate é o meu preferido. Baunilha, que é outro clássico, também pode levar morango nesse sabor de bolo de pote, né? Só que o recheio, ele é na cor branco, enquanto o de morango é na cor rosa. Bolo de cenoura, então, dependendo do preço que tá a cenoura aí nessa região, né, mas o bolo de cenoura com cobertura de chocolate também pode ser vendido a 5 reais. Importante ressaltar, gente, que você vai vender a 5 reais sabores tradicionais. Então, aqueles sabores, né, daqueles bolos de pote mais refinados, digamos assim, que eu até já mostrei pra vocês aqui no canal, como, por exemplo... Desculpa, gente. Como, por exemplo, sonho de valsa, Nutella, né, Kinder Bueno. Então, esses sabores que levam chocolates, levam no seu preparo matéria-prima mais cara, esses daí ficam de fora. Normalmente, esses sabores são vendidos aqui onde eu moro, na faixa de 8 até 10 reais. Sim, pode dobrar o valor, porque aí vai chocolates mais caros, tipos de chocolates mais caros, tá? O custo de fabricação de qualquer um desses sabores que eu falei pra vocês aqui agora, né, morango, chocolate, baunilha, cenoura, é de 2,53 reais. Isso já incluindo o valor da embalagem, que aqui onde eu moro fica em torno de 50 centavos, tá? Eu já mostrei também pra vocês as embalagens que eu tenho aqui em casa. Vou pedir pro nosso editor, inclusive, deixar uma foto aí na tela pra vocês, tá? Então, 50 centavos é mais ou menos o preço da embalagem. Lembrando que se você comprar numa fábrica, num atacado, aqui onde eu moro, você consegue até por 30, 25 centavos. Então, eu tô jogando bem alto aí o preço de 50 centavos, tá? E se você vai vender por 5 reais, 2,50 vai ficar pra você de lucro, tá? Então, tendo em mente essas informações iniciais que são muito importantes, né? Eu já mereço like aí no vídeo só por essas informações iniciais. Eu vou falar pra você algumas formas de venda rapidinho aqui nesse vídeo pra te dar algumas ideias de como vender esses bolos de pote, tá? Um modo que dá muito certo, que eu nunca falei aqui no canal, mas que dá muito certo de venda é o chamado foodbike, tá? É nada mais do que uma bicicleta onde você pode montar ali uma estrutura, né? Simples de vitrine pra armazenar os bolos de pote e você aproveitar e sair pra vender pela cidade, tá? A vantagem da foodbike é que você pode adaptar uma bicicleta que você já tem, de repente e você pode ir pra distâncias maiores, né? Você consegue percorrer distâncias maiores. Então, é uma vantajona aí da foodbike e ela não vai gasolina nem nada, né? É o seu esforço. Então, você não vai ter nenhuma despesa nesse quesito. Eu pesquisei na internet, gente, pra comprar, tá um preço meio salgadinho. Eu vi em torno de seis mil reais, tá? Então, tá um preço meio salgadinho pra comprar. Não encontrei mais em conta, mas facilmente você consegue estar fazendo uma adaptação, né? Até com palette, fazendo uma estrutura de palette na bike que você já tem aí, tá bom? Bom, segunda opção de venda aqui, gente, é o clássico isopor. Eu já falei pra vocês aqui várias vezes nesse canal. Muitas pessoas que estão com zero reais na conta hoje saem pra vender seus produtos no isopor. Isso, gente, é a forma mais barata de você vender. Um isopor aqui onde eu moro, bom, tá em torno de cem reais. Então, você pode comprar, sair pra vender na rua. Isso vai manter seus bolos de pote fresquinhos, longe do calor, né? Que é muito importante pra você servir um produto de qualidade pros seus clientes, tá bom? Ou você pode também optar pelo carrinho. Sim, gente, carrinho de doces. Eu já mostrei o carrinho de doces aqui pra vocês no canal. É um carrinho que normalmente tem vitrine, né? Então, porque é muito importante quando você está andando pelo centro da sua cidade, as pessoas verem o que você tá vendendo. Então, é bem importante isso. Então, através de um carrinho com vitrine, você vai conseguir tá alcançando essa clientela. O carrinho, ele custa em torno de mil e setecentos reais. Esse é o preço da internet, tá? E o carrinho também é uma modalidade muito legal de você vender. O que eu mais gosto do carrinho é justamente essa questão, né? De você poder parar em porta de festa, em qualquer lugar, né? Porta de igreja, porta de festa, né? Você poder parar numa praça bem movimentada, na saída das escolas. Então, o carrinho, ele é bem versátil nesse sentido, assim, muito parecido com a food bike, tá? Então, outras dicas que eu posso te dar, gente, é venda fresquinho, tá? Não deixe de um dia pro outro. Faça de manhã, por exemplo, pra vender de tarde. Ou faça na noite anterior pra sair pra vender de manhã. Compre ingredientes de qualidade. Não é porque você vai estar vendendo um produto barato que você vai comprar chocolate ruim ou não. Nada disso. Dá nesse custo, dá pra você incluir um chocolate da Garoto, um chocolate da Nestlé. Produtos de qualidade, tá? Porque o cliente, ele percebe se ele comer um bolo de pote ruim. Eu já passei por isso, de comer um bolo de pote com sabor ruim. Não indico pra ninguém, tá bom? E venda em lugares diferentes. Então, assim, já entrevistei várias pessoas aqui no canal que vendem na rua. Vocês sabem. E a grande... O grande macete que foi passado pra nós aqui no canal é vender sempre em lugares diferentes. Porque há... É muito mais fácil a pessoa que tiver a primeira vez comprar de você sendo que uma pessoa que cruza com você de manhã e de tarde, entende? Então, é bom revezar os lugares de venda ali nos dias da semana, tá bom? Mas, pra você conseguir alcançar um salário de pelo menos 3 mil reais por mês através desse negócio limpo pra você vender em torno de 20, 30 bolos de pote por dia. Como muitos inscritos aqui nesse canal já conseguiram trazer dinheiro pra casa no final do dia pra pagar aquela conta de água atrasada, aquela conta de luz, aquele boleto atrasado. Você vai ter que se especializar na arte de fazer bolo de pote. Então, como conservar as melhores receitas, como fazer, como precificar. E pra te ajudar nessa empreitada, gente, eu encontrei, pesquisei bastante. Encontrei na internet um curso online de bolo de pote que eu quero te mostrar agora na tela do meu computador que eu tenho certeza que vai te ajudar demais nessa empreitada, tá bom? Então, bora lá! Então, pessoal, temos aqui o curso maravilhoso de bolo no pote. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição aqui do vídeo, tá? E também no primeiro, nos comentários ali, vou deixar pra você. Indiferente da data que você vai estar assistindo esse vídeo, esse link vai estar atualizado, tá? Então, se você assistir 10 anos depois que eu postei, vai estar atualizadinho ali pra vocês que a gente tá sempre atualizando, tá? Vocês sabem o quanto eu acredito em capacitação em primeiro lugar, né? Esse curso não é meu, eu venho dar aqui uma dica de amiga pra vocês, porque eu acho que realmente não adianta nada montar um negócio se você não for se capacitar, porque você vai começar sem informação necessária pra que você consiga colocar suas ideias em prática, o seu sonho, né? Você consiga tirar ele do papel. Então, o estudo, ele é muito, realmente muito importante. Muitas pessoas começam sem estudar, sem pesquisar. E aí, eu vejo, né, como especialista, um, dois meses depois, desistindo desse sonho, eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você fature aí, pelo menos de início, já um salário de 3 mil reais pra você dar uma vida boa pra sua família. É claro que além do estudo, você vai ter que ter trabalho duro, vai ter que ter fé, que é os outros pilares que eu tô sempre falando pra vocês aqui no canal. Mas o primeiro passo é o estudo, tá bom? Vou mostrar aqui as partes que eu mais gosto do curso. E aí, depois, dá uma conferida aí no link que tem mais um monte de informações, tá? O que eu gosto desse curso, gente, é que ele ensina vocês fazerem tudo isso aqui. Olha aqui, olha só a quantidade. Eu vou falar alguns bolos do que você vai aprender, mas é muitos tipos de recheio, muitos tipos de bolo. Então, bolo no pote de sonho de valsa, de sensação, Romeu e Julieta, Rafaello, Prestígio Fit, salgado, de pão de mel, de ovo maltine, de ouro branco, com Nutella, com mousse de limão, com Kinder Bueno, menos simples, né, de limão de morango, que eu falei pra vocês no vídeo, de chocolate e de cenoura. Então, você vai aprender a fazer vários tipos de bolo no pote, tá? Você vai aprender a fazer tudo o que você precisa. Além de aprender tudo isso aqui, ó, toda essa quantidade de bolo de pote, você ainda vai aprender a vender, tá? De forma rápida e fácil, sem crise, sem dificuldade. Você ainda vai ter dicas de materiais e utensílios do que utilizar pra não sair gastando dinheiro à toa. Você ainda vai aprender a fazer o marketing para seus clientes. Então, por isso que eu gostei do curso, porque ele tem todo esse conteúdo aqui e ainda tem várias... Ele é completo, né? E, gente, eu... Esses dias... Acho que essa luz tá meio forte, né? Esses dias eu comi um bolo de pote, comprei, porque eu tô sempre comprando de pessoas que vendem na rua pra trocar ideia mesmo e também... Porque eu gosto, né, gente? Eu amo doce, sou uma formiga. Então, eu comprei e não gostei. Por quê? A... A montagem do bolo de pote, ela não foi bem feita. Eu sou crítica nessa questão. Eu acho que tem que ser super bem feita a montagem do bolo de pote. E o bolo de pote que eu comi tava seco, com gosto de chocolate velho. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Eu, depois daquilo, eu não comprei de novo da mesma pessoa. Ela ia vender na empresa que eu trabalhava uma vez por semana, na fábrica, né? Na empresa que eu trabalhava. E aí, depois disso, eu parei de comprar, porque eu realmente não gostei do sabor. Ela podia ter vários clientes fixos durante a semana. Mas devido, talvez, né? Eu não julgo. Devido a uma falta de conhecimento, uma falta de informação na hora de montar, ela errou ali e aconteceu que a gente não fidelizou. A gente não quis comprar de novo com ela. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que todo mundo que experimente o seu bolo de pote uma vez tenha vontade de comer de novo, de novo, de novo. Tá? Várias vezes. E que, inclusive, você consiga ter várias encomendas, tá? Então... Ah, e ainda eles vão te dar de bônus uma calculadora de custos, tá? Que é nada mais, nada menos que uma planilha calculadora de custos pra te ajudar na administração. O curso conta com videoaulas e livro digital também pra fazer o complemento, tá? Olha só, aqui tem um modelinho de certificado que você vai receber. Certificado de conclusão. E, gente, vamos ver como é que faz pra se inscrever no curso? Olha só. O curso, ele custa só R$ 49,90. Então, o curso pra você aprender tudo aquilo que eu mostrei custa só R$ 49,90. Pode te causar uma estranheza, mas pode confiar. Tem um selo de aprovação aqui do canal. A plataforma é segura, tudo é seguro, tá? R$ 49,90, ele já foi um dia R$ 349. E agora ele tá nessa super promoção. Aí eu te pergunto, o que você faz com R$ 49,90, né? R$ 49,90 você pode comprar uma blusinha, um lanche, um pastel, uma pizza pequena. Mas você pode, na real mesmo, tá investido naquilo que realmente importa. Que é o seu futuro, o futuro da sua família. O futuro que você quer de tranquilidade, de paz. Tá? Trabalhando no conforto do seu lar. E aqui tá o primeiro passo. Então, pra se inscrever no curso, é só clicar no botão sim, quero começar agora. Você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você vai digitar os seus dados. Vai escolher Pix, cartão, boleto. E aí, uma vez pago, cerca de 24 horas úteis. Depois, você recebe o link pra acessar por e-mail o material e as aulas do curso. Então, tem que ficar de olho no e-mail, tá bom? Depois da aprovação, você recebe por lá o link pra acessar o curso. É super simples. Pode confiar na plataforma que ela é de confiança, como eu já falei aqui pra vocês, tá bom? Vou repetir que o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês aqui, abaixo da descrição. É só você olhar nos comentários. Eu também vou deixar o link pra você clicar e ir direto pra essa página, tá bom? Espero do fundo do meu coração ter te ajudado. A intenção aqui, tirar o máximo de pessoas da Pindaíba, ajudar a entender, tá bom? Um super beijo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.